Oi pessoal, aqui é o Conexion News. Eu tô no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e se gostarem do nosso conteúdo, ative o sininho para receber as notificações. É isso e bom vídeo! Oeiras é uma cidade do sul do Piauí com 36 mil habitantes. A última vez que ouvi falar dela, ela queria ser uma espécie de Finlândia do Brasil. Mas aqui faz um calor bravo. O que é que oeiras tem a ver com a Finlândia? Na verdade, não é propriamente o clima, mas uma tentativa de avançar nos índices de educação que são muito altos na Finlândia. E oeiras, apesar das suas limitações, tem conseguido. Hoje, ela tem um índice de educação superior às capitais, sobretudo a Teresina, que é a capital do Estado. Oeiras fica no centro-sul do Piauí e foi a primeira capital do Estado. Está a 320 quilômetros de Teresina, pela BR-316. E me pareceu bem calmo no domingo à tarde. E me pareceu bem calmo no domingo à tarde. Júlio, por que oeiras chama oeiras? Olha, quando foi criado a povoação, em 1717, o primeiro nome era Vila da Murcha, em alusão ao riacho que é que passa. Mas quando o primeiro governador chegou aqui, em 1759, ele se incomodou com esse nome, porque Murcha significa vaca sem chifre. Então, como Portugal, naquele momento, era administrado por Dom José I e tinha como auxiliar o iluminista Sebastião José de Carvalho Melo, que nasceu na cidade de Oeiras, Portugal, ele terminou colocando o nome de Oeiras, em substituição ao termo Murcha, para dar uma conotação de cidade e também para afastar da corte esse nome um tanto quanto desagradável, de vaca sem chifre. Oeiras foi capital por 92 anos, 10 meses e 26 dias, até 1852, quando um governador muito jovem, de 27 anos de idade, o conselheiro Saraiva, transferiu a capital de Oeiras para a Chapada do Corisco, onde foi fundada a cidade de Teresina. Tem um ditado popular que diz que não tem um mal que não traga um bem. Certamente, a transferência da capital de Oeiras para Teresina teve esse lado positivo, que foi a preservação do patrimônio. Embora hoje, Oeiras tenha um arranjo no perímetro urbano muito grande dos seus casarios, em vários estilos, nós perdemos muito. Mas, desde 2012, Oeiras é tombada pelo IPHAN. Então, isso facilita que esses casarões sejam ainda mais preservados. Nós temos um conjunto arquitetônico que inclui casarões, igrejas, outros prédios que foram utilizados com finalidade belicosa, como é o caso de uma casa que nós chamamos de Casa da Pólvora. Então, isso muito nos envaidece, por termos no sertão do Piauí, no Brasil profundo, um arranjo arquitetônico de também qualidade. Legenda Adriana Zanotto Mas foi o avanço no ensino que ajudou Oeiras a recuperar a sua condição simbólica de capital. Outras cidades no estado, como Castelo do Piauí, também têm evoluído no quesito educação. E parece que elas têm uma saudável competição entre si. Nossos índices, eles são maiores do que os índices nacionais. E, assim, os índices de Oeiras, a gente tem vários. A gente não tem só o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Nós temos o índice da alfabetização da ANA, que, infelizmente, agora foi tudo transformado só em prova SAEB, onde se avalia o segundo ano, onde se avalia o quinto ano, o nono ano e o terceiro ano do ensino médio. Mas a última avaliação ANA que nós tivemos, que foi em 2016, o resultado foi em 2017, que foi com alunos de terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, crianças com uma idade de oito anos, nós tivemos índices elevados. Todo o nosso índice, ele foi acima do índice nacional e ficamos entre os municípios fiauienses com melhor desenvolvimento nisso. Em Oeiras, a educação é coisa séria. E é importante que isso for incutido em todos os colaboradores e na própria sociedade. Lendo no jornal espanhol a história da educação aqui, uma reportagem, observo que o repórter observa que há muitos poucos computadores, que não há muito computador e tal. A senhora não utiliza esses recursos por opção ou por que há dificuldades? Ela fez uma, a repórter fez um questionamento porque na minha mesa não tinha computador, né? Ela até colocou, acho engraçado, porque eu até estava colocando para os meninos, eu digo, eu tenho medo de repórter, porque eles veem além, muito além. Então, assim, ela entrou na sala e percebeu, você entrou na minha sala, ela percebeu que tem um crucifixo e que eu fico com uma agenda, né? O crucifixo significa que você era religiosa. É, significa que eu sou religiosa, mas significa acima de tudo o que a gente precisa crer. E nisso nós respeitamos todas as crenças, inclusive nós respeitamos o direito da pessoa não crer, né? Enfim, e na realidade eu ia conversando com ela escrevendo, né? Mas a gente tem a presença da tecnologia, que na secretaria tem ali conjugada a sala que eu fico, ao gabinete, nós temos quatro pessoas que eles abrem todos os dias os meus e-mails e que eu também vou para lá e sento, mas eu prefiro ali porque ali é um ponto de atendimento. Minha primeira visita foi na escola Lourenço Barbosa, que foi da maçonaria no passado, mas depois doada à prefeitura. Ali, pude observar como funciona o trabalho em rede. O mesmo escritor é o tema de pesquisas durante um ano em todas as escolas e costuma vir ser entrevistado pelos alunos. Outro tema comum é o destaque para o estudo de uma planta. Neste ano é a carnaúba, uma árvore muito presente no Nordeste. Vamos lá, todos. Nós trabalhamos em rede, né? Tudo que acontece em uma escola do município, acontece em todas as outras, tá certo? Nós temos vários projetos que nós desenvolvemos ao longo do ano. Como a gente trabalha em equipe, uns ajudando os outros, nós tivemos, nós estudamos, nós fomos, nós buscamos, nós temos um apoio muito grande, incondicional também da secretaria. No início, foi esse processo teórico de estudo, de pesquisa, tá certo? Para desenvolver. Mas, como professora, eu vejo que são projetos de grande desenvolvimento, de grande importância. Que as crianças visivelmente participam, ativamente elas participam, elas gostam, tá certo? E acontece de forma bem prazerosa, desenvolvida, de forma lúdica. Então, o nosso ponto principal, focar todas as nossas atividades no ensino e não na reprovação. Então, se você tem uma proposta política pedagógica, um currículo organizado, no sentido de ensinar a criança, o adolescente, na idade que ele está e no ano que ele está, automaticamente nós vamos ter um resultado mais exitoso. O que é que a gente entende? Que tem o foco no ensino, mas, essencialmente, tem o que ter na aprendizagem. Se houve o ensino segundo o que foi planejado e não houve a aprendizagem, então, não foi ensinado. Porque nós não temos crianças com deficiência. Aqui a gente tem, numa rede de quase 6.200 alunos, nós temos, o que, perto de 100 crianças, 98 crianças com deficiência, né? Diagnosticado, com laudo e tudo. Então, assim, é importante que a gente tenha essa compreensão clara de que é preciso focar no ensino pra que a gente tenha a eficiência da aprendizagem. Então, foi um índice também que a gente diminuiu significativamente. Ainda temos distorções na rede? Temos. Mas nós tínhamos uma distorção de quase que 40%. Hoje, a nossa distorção, ela não chega a 6%, né? O que você já chama de distorção na rede? É aquele menino, aquele adolescente que ele tem 12 anos e ele está no primeiro ano do ensino fundamental. Quando ele deveria estar no primeiro ano do ensino fundamental, com 6. Porque ele ficou repetindo. Nem tudo ainda se ajustou. Na saída da escola, constato mais uma vez a onipresença das motocicletas e a escassez dos capaceteiros. É uma jornada perigosa. Logo depois dessa escola, visitei uma que era bastante estigmatizada no passado e se tornou mais produtiva. Na entrada, vejo um ensaio musical para o show loutor. Para constatar o trabalho em rede, fui a uma escola rural em Morro Redondo. Ali estavam os mesmos temas e também o orgulho pelos resultados do Índice do Desenvolvimento Escolar. Pela primeira vez a escola fez uma avaliação de desenvolvimento e com isso tivemos sim um resultado que nos surpreendeu e fruto do nosso compromisso, do nosso empenho. Em Oeiras, ainda há visíveis problemas de saneamento básico. Esta casa aqui, por exemplo, me intrigou desde o princípio. Ela está à beira da estrada. Resolvi visitar o dono. Aí chego aqui, cheguei com dinheiro em pouco. Aí o governo costou, fez essa alinhamento aí, costou, né? Aí eu encostei aqui. Aí fiz essa barraquinha aqui. E como é que você fez? Eu fiz, entrei aqui sem nada, só com a coragem e com fé em Jesus Cristo. Aí fiz, aí estou com 10 anos que cheguei aqui do Pará, né? Aí cheguei aqui e fui estudar, fazer música, passei cantor, né? Ah é? Você ia ter cantor? Sou. Aí eu fiz um CD, está feito aí, está esperando gravar, né? Não acredita aí? É, está bem feito. Escrevido no caderno, né? Ah é? As músicas. Esperando gravar, só cantou. Ah. É 28 músicas. Que bom. Então, quem sabe a gente, ouvindo uma música sua, não ajuda o senhor, né? É. Dá para cantar uma para a gente? Eu canto. Então canta. Meu bem, a mata é bem. Meu bem, vamos para. Meu bem, aqui fora, tá chovendo. Meu bem, me leva para a estação do trem. Eu vejo o trem. Meu bem, se você abrir para eu entrar, eu vou. Três palentadas. Três palentadas. É. Um, aquela outra. Dó, dó, dó. Três palentadas. Um, dois, três e dó. O bandolim é um instrumento valorizado nessa cidade. Aqui já houve grupos de mulheres tocando bandolim e um grande compositor local. Se chamava Pocidônio Queiroz. As crianças na escola tocam bandolim e outros instrumentos. E, à noite, resolveram apresentar um pequeno show mostrando as suas qualidades. Estam aqui, às minhas嗆adas. Um, dois, três e migration. Amém. 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 Amém.